Hoje no Espaço Mix eu tenho uma luxuosa companhia que dispensa apresentações, Neymato Grosso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Uma grande honra minha estar aqui conversando contigo. Muito obrigado. Nesse novo álbum que você está concluindo, tem vários artistas que agora estão surgindo, se destacando, Crioulo é um deles. Como é que você vê esse novo cenário da música brasileira? Olha, eu vejo sempre com bons olhos. Eu acho que composição nova há. O que acontece é que as pessoas dizem assim, ah, mas não tem compositores novos. Se você procurar, tem. É que eles não têm acesso, né? A grande mídia, a rádio. Fica faltando pessoas para colocar o nome deles adiante. É, falta esse intermediário, né? Teve algum momento na sua carreira que você achou que todo o seu deboche pudesse te prejudicar? Nenhum momento. Eu sou conscientemente transgressor. É, a meta da minha vida é a transgressão. Porque o mundo está careta, mais careta do que era, né? Então, tem gente que se choca comigo hoje em dia. Eu disse, bom, então vocês estão se chocando comigo hoje em dia, então vocês não sabem o que é choque. Porque loucuras eu já fiz, né? Hoje em dia eu sou um santinho. Tudo bem, está mais calmo. Não sei. O que você acha que o Brasil te entendeu e te acolheu? Era um momento em que ninguém se... Porque eu venho de um momento em que você, ou você, era a favor da ditadura ou contra a ditadura. E você ser contra a ditadura não tinha muitas alternativas a não ser pegar em armas, né? Eu surgi nesse momento e não me interessava a política. Realmente a política partidária jamais me interessou. Mas eu queria ter liberdade de expressão. Então eu me coloquei claramente, assim, contra aquilo tudo e me expondo claramente. Eu achava que eu tinha o direito de existir sendo quem eu era. Que eu tinha o direito de me manifestar. Que eu tinha o direito de me expressar, né? Num país que não permitia isso a ninguém, né? Ninguém podia ter um pensamento independente do governo. E você cavou esse espaço. Eu cavei esse espaço. E acho que as pessoas me aceitaram porque elas estavam necessitando disso. Você é um cara do agora ou tem um saudosismo aí? Não, absolutamente não tenho saudosismo. Não sou saudoso de nada. Eu vivo hoje. Amanhã não tenho certeza. Isso não significa que eu seja uma pessoa desligada do passado. Não sou desligado. Não sou apegado também, né? Tenho a consideração necessária pelo passado, mas eu vivo agora. Você é uma figura emblemática na liberação do feminino no homem. Como que você vê a vaidade masculina hoje em dia? Olha, é muito engraçado isso porque eu nunca pretendi ser mulher nem ocupar o espaço da mulher. Eu apenas não me sujeitava a viver contido ao espaço masculino que permitiam. Agora, é o tal negócio, são os direitos que as pessoas vão adquirindo e os homens agora acham que é um direito deles se depilar inteiro, fazer sobrancelha. Tudo bem, a mim não me interessa. Eu jamais vou me aproximar de um homem inteiro depilado, de sobrancelha tirada, porque pra mim é um breve contra a luxúria. Nem Mato Grosso pra alguns é puro desejo, pra outros é um artista consagrado, pra mim é fascinação. Eu te vi no palco e foi assim que eu fiquei. Vi duas vezes, dois shows. Eu não conhecia a sua discografia por completo, pouco da sua ideografia, mas o que eu vi no palco realmente me chamou a atenção. Daí eu me pergunto, será que esse cara acorda e ele sabe tudo o que ele representa e provoca nas pessoas? Olha, eu tenho consciência. Eu tenho consciência não do que eu provoco agora. Eu tenho consciência do que eu provoquei num determinado momento no país. Eu tenho consciência disso. Embora eu não carregue comigo isso pra minha vida, tá? Não subo no palco para ganhar ninguém, nunca usei esse recurso, tá? Mas fico muito feliz de ser um estimulador das pessoas. Inclusive, há pessoas muito velhas que chegam e pra mim, assim, me dizem assim, eu achei que eu já estava morto e saio daqui me sentindo vivo. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu acho que essa questão da sexualidade não tem um limite estabelecido, né? De idade? Sim, de idade, ela é... Inerente ao ser humano. Certo, pois é. Eu tenho 72 e eu ainda tenho uma vida sexual ativa. Portanto, se eu posso, todos podem. É uma questão também da cabeça da gente. Em algum momento, eu sei que o tempo vai se encarregar de me... de me... de tirar essas coisas, né? Claro. Mas ainda não. O quanto você gosta do palco? É o foco da minha vida, o palco. A minha vida é toda voltada para subir no palco e me apresentar para as pessoas. Desde a época de ator? Sim, desde a época de ator. Mas teatro foi pouco? Foi pouco. Teatro foi pouco. Eu não fui, não tive reconhecimento nenhum no teatro. Foi um ano só que eu fiz teatro. Mas trabalhei muito, fiz três peças em um ano. Essa turnê Atento aos Sinais, né? Que também está gerando um novo álbum e tudo. Que sinais são esses? Não tem nada apocalíptico. As pessoas pensam que eu estou falando de fim do calendário maia. Não é isso. Sabe? Estou falando de... Agora, agora, muito interessantemente, você não viu esse show ainda? Não. Eu abro, tocando em dois assuntos, eu comecei a fazer esse show em janeiro. Que são os assuntos que estão aí, o povo na rua. A cidade é tanto do mendigo quanto do policial. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Eu canto isso porque eu acredito nisso. Não adianta esquentar a cabeça. Não precisa avançar o sinal. São quantos anos de carreira? 40 esse ano. 40 esse ano. Isso pode gerar um estigma? Como assim? Isso, na verdade, pode... Você tem medo de agora ter que carregar esse peso do tipo de carreira? Eu não carrego nada. Eu não carrego nada, meu filho. Olha, o ano passado saiu a segunda caixa com todo o meu trabalho. Então, muito pelo contrário. Eu cheguei em 2013, fazendo 40 anos de carreira, leve, sem bagagem, livre, liberado. Porque tudo que eu já tinha feito já estava mostrado, entregue para as pessoas. E eu começando do zero. Livre, leve e solto. Fazer o que eu quisesse. E estou fazendo o que eu quero. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Obrigado, Phil. Nada, obrigado a você. Uau! E a gente segue com o Espaço Mix.